Olha, a ideia de reunir essa semana tão... Aleatória. Tanto se discute o humor, né? Ultimamente, ainda mais no Oscar, onde o humor foi aviltado, foi agredido, foi surrado por uma piada podre, né? Cara, é só uma piada, né? As pessoas não entendem. É tipo um jogador de futebol que perde um pênalti. Mas depois o Chris Rock falou que não sabia que ela tava com essa doença. Mas ainda assim, zoou a careca, não zoou a doença dela. Sim, perfeito. Zoou que ela tava careca. Mas aí o Oscar foi lá, deu uma estátua dela pro Will Smith. Tá aqui, ó. Toma. Toma a sua esposa. É óbvio que é piada. Cara, não tem como você ficar bravo com um comediante. Mas pode bater em um humorista. Tem uma forma de bater em um humorista. Faz uma piada comigo, que eu não gosto. Você vai tomar uma bufeta, né? Eu vou te mostrar como é que se bate em um humorista. Eu revido, eu não sou o Chris Rock. Vai lá, faz aí. Onde você vai? Vai embora? Eu fui pegar uma arma, alguma coisa. Ele trouxe uma pia. É assim que... Ele te deu uma piada. É assim que se bate no humorista. Com piada. Caralho, ele anda com isso no ônibus. Olha o tamanho do negócio. Ele anda com isso no... Eu vou botar uma piada. O cara foi e comprou. Pô, guerreiro, caralho. Ele gastou uma grana. Ele comprou uma pia. Isso aqui não lava... Para dar uma piada. Para encaixar a teta. Você ria. Só esse extrator de leite de vaca. Mano, bota na teta dele que acho que vai ver isso. Mas foi boa, vai. Foi boa, vai. Cara, valeu o esforço de você ir no Malerói Berlim. Piada. Você gastou uma grana, tudo. Valeu o esforço. É, veio no ônibus aí com a pia. Eu admiro. Eu respeito muito, cara. Respeito. É o guerreiro, né, pai? Eu respeito. Por isso que eu estou falando. A piada... Pô, você está no palco. Ali é outro lugar. Ele não falou isso na mesa de um bar. Não falou... É piada, mano. É igual o cara que quebra o carro de jogador porque ele perde o jogo. Perdeu. O próximo jogo ele vai melhorar. É que essa porra é mundial. Sei lá, né, velho? O negócio... Imagina, eu queria ter essa repercussão mundial também. É, o Kans Rock, você viu? O ingresso dele já esgotou. Subiu para 640 dólares. Era 40 e poucos dólares, está 500 dólares. Não, e esgotado vai lotar pra caralho. O cara vai ficar em temporada. E depois o Smith festejando. Eu não entendi nada. Ele numa puta festa depois do Oscar. Ele ganhou? Mas, cara, bateu no cara. Aí daí. Eu acho que piada. Ganhou, né? Mas ganhou, cara. Mas pode perder, né? Mas eu acho que não perde não, cara. Eu acho que ninguém vai curar de... Se ele der um tapa no Chris Rock por causa de uma piada, imagina se tirar o troféu dele. Ele joga uma bomba. Ele taca... Tem uma legal... O Vladimir Putin. É, o presidente da Ucrânia, como chama? O Slav... É, o Slav... O Slav... O Whindersson. Ele ligando. O Whindersson mesmo. Ele ligando pro Smith. Ô, o Putin está falando mal de você, da sua mulher. É o Smith batendo o Putin, cara. Quero ver. Eu acho que piada é piada, mano. Se contar uma piada pra você... É, piada é piada. Rí, meu. Nossa, velho. Nossa, é a voz. A voz riu, olha lá, olha lá. Caralho, onde ele guarda essa coisa? Mas é da barriga. Na barriga. O cara tem um... Ele é um canguru. Ele é magro. O cara é um marsupial. O cara pesa 30 quilos. 30 quilos. Ele tem a bolsa. Cara, isso aqui é um bote. Cara, é um canguru de piadas. Rí, meu. É igual o programa do Faustão Mochila do Morro. A piada não para. E é mágico ainda. E tem um cano na boca, né, cara? Caralho, se ele põe pra fora, imagina o que ele põe pra dentro. Ai, que delícia. Foi bom, rapaz. Eu só gostei do que o Sara Picasso gostou dele. E o Cubiscano. E o Cubiscano, eu gostei. Eu fico imaginando ele acordando às 5 da manhã. Botando o canudo na boca. Ele guardando as costas, velho. Guardando a pia nas costas. Ele se prepara, né? Ele se prepara. Ele é tipo um paraquedista, tá ligado? Pra fazer um salto. Ele dobra bonitinho. Faz lá a mochilinha. É por isso que comediante não pode bater em comediante, cara. O Smith é um comediante. Ele não é só ator. Ele é um comediante. É verdade. Você não pode bater em comediante. Imagina se os caras que nós zoam ficassem para bater sem nós, velho. É. Imagina. Todo mundo que você zoa bate em nós. Ele falou que zoar ele é uma coisa. Zoar a mulher dele é outra. E daí? É a mesma coisa. Ele ficou puto que zoou a mulher dele. Ela é pública, pai. Ela é pública. Ela não é atriz também? Então ela deve entender o que é a arte do humor. Ó, ó, ó. Caralho. Profundo, hein? Caralho. Caralho. Agora você foi e pormilou. Nossa, o Riquel Falabella. É. Falabella. É, cala a boca, Magda. Ô, seu gordo. Caralho. Mas tem que imaginar. Se nós zoamos. Pô, tu não zoou a tua mulher? Pois é, cara. Sabe o que eu tenho feito com a minha mulher que eu gosto de fazer agora? O quê? Eu tô deixando ela... Eu falo que é a brincadeira da bolinha do cachorro. Quando ela vem brigar com alguma coisa, eu fico discordando dela. Cinco vezes. Até ela ficar bem brava. Aí eu concordo. Ela começa. Você fez isso, seu Paulo? E daí? Não pode... Tá bom, você tá certo. É, aí perde o... Sabe quando você joga a bolinha pro cachorro, você ameaça, o cachorro fica... É, acabou. Neutralizou. Acabou, meu amigo. Neutralizou, né? Tem que zoar, cara. Tem que zoar todo mundo. Tem que zoar homem e mulher. O que zoa a mulher direita é o Eros, né? Nossa senhora. O Eros zoa demais. Não para de zoar a mulher direita. Não para, cara. O Eros zoa demais a mulher direita, cara. E ela zoa... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.